Gabriel Expresso E com o tempo piora Me tira de quem diz que logo vai passar Eu não queria estar no seu lugar Tinha sempre uma desculpa pra não me ter por perto E pensa que eu não via que me beijava de olho aberto Perdeu, não teve o tom já era Perdeu na paz e agora deu, perdeu Perdeu, não teve o tom já era Perdeu na paz e agora deu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, não teve o tom já era Perdeu na paz e agora deu, perdeu Perdeu, não teve o tom já era Perdeu na paz e agora deu, perdeu Não valorizou, perdeu Não valorizou, perdeu Só você não percebeu Eu te avisei, sei que ignorou Talvez assim aprenda a dar valor No início vai doer E com o tempo piorar Mentira de quem diz que logo vai passar Eu não queria estar no seu lugar Tinha sempre uma desculpa pra não me ter por perto Pensa que eu não via que me beijava de olho aberto E perdeu, não teve o dom, já era Tremeu na paz e agora deu Perdeu, perdeu Perdeu não teve o dom, já era Tremeu na paz e agora deu Perdeu, perdeu, não teve o tom já era, tremeu na paz e agora deu, perdeu, perdeu Me perdeu, não perdo tão já era, perdeu na base agora, deu, perdeu Me perdeu, não perdo tão já era, perdeu na base agora, deu, perdeu, perdeu